Eu tenho um cara que parece gente Quando chega o tempo frio Quando faz o tempo quente Mas esse calo só volta a falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate Pra passar tomate Quem me dá de cheiro Tenha paciência, dona margarina Eu não sou comida pra levar viver Eu tenho um cara que parece gente Quando chega o tempo frio Ele bate o tempo quente Mas esse calo só volta a falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate Pra passar tomate Pimenta de cheiro Tenha paciência, dona margarina Eu não sou comida pra levar viver Eu não me entendi com calo Quando mais eu falo mais você me pisa Por causa desse calo não me avisando Vou acabar rasgando a sua camisa Olha, deixe de copagem, monte de conversa Não me rasgue a camisa que eu só tenho essa Quem sofreu de calo nunca vê a lua Deixa os pés em casas quando sai da rua Eu tenho um cara que parece gente Quando chega o tempo frio Ele bate o tempo quente Mas esse calo só volta a falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate Pra passar tomate Pimenta de cheiro Tenha paciência, dona margarina Eu não sou comida pra levar tempero Por causa desse calo não me avisando Vou acabar rasgando a sua camisa Olha, deixe de copagem, monte de conversa Não me rasgue a camisa que eu só tenho essa Quem sofreu de calo nunca vê a lua Deixa os pés em casas quando sai da rua Eu tenho um cara que parece gente Quando chega o tempo frio Ele bate o tempo quente Mas esse calo só volta a falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate Pra passar tomate Pimenta de cheiro Tenha paciência, dona margarina Eu não sou comida pra levar tempero 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 Eu não sou comida pra levar tempero